Olá, eu sou a professora Tiana Costa do curso de Relações Internacionais e estou aqui para responder algumas perguntas relacionadas à soberania brasileira em relação à Amazônia, em relação ao território amazônico. Bom, quando a gente pensa em soberania, é importante que a gente faça uma distinção entre o que seria a soberania de direito, ou seja, a soberania do ponto de vista jurídico, e a soberania de fato. Então, juridicamente, o Brasil detende mais de 60% do território amazônico. É óbvio, nós temos um poder sobre o território, poder sobre o povo, poder de determinação, de regulação de fronteiras, isso é a ideia da soberania jurídica. Mas a soberania, de fato, se relaciona com a capacidade que o Brasil tem realmente de impor as suas decisões políticas sobre a Amazônia. E aí a gente precisa pensar que nós estamos num cenário onde essa soberania, ela se flexibiliza. Então, existe uma série de outros atores paralelos ao Estado, exercendo pressões e faz com que o Brasil não anule a sua soberania, claro que não. Ou nem deste, né, do ponto de vista jurídico, de deter de direitos sobre o território amazônico. Mas faz com que ele acabe se tornando mais vulnerável em relação às determinações em nível global ou em nível regional. Então, nessa era neoliberal, nessa era de pressões da comunidade internacional, a soberania, de fato, sobre a Amazônia, ela tem sido, sim, vulnerabilizada. Mas, é claro que quando a gente pensa em todas as iniciativas de segurança e defesa, nós temos projetos, CIPAM, CIVAM, uma série de investimentos em tecnologia espacial, isso nada mais é do que o Brasil reafirmando a sua soberania sobre o território amazônico. Então, na verdade, se a gente volta ao olhar para o século XX, o Brasil tinha um alinhamento com os Estados Unidos muito forte, sobretudo no período da ditadura militar. E com o atual governo Bolsonaro, né, e o governo Trump, esse realinhamento, ele se tornou mais forte. E isso gerou uma série de desdobramentos e de inquietações, de preocupações para os internacionalistas, para os analistas políticos. Não que não seja importante o Brasil manter uma boa relação com os Estados Unidos, porque isso os governos anteriores já faziam, né, o governo Lula, o governo Obama, por exemplo, enfim. A grande questão é que o Brasil está favorecendo esse alinhamento com o norte, em detrimento do distanciamento ou do enfraquecimento de relações com os países vizinhos, inclusive países vizinhos que também detêm do território amazônico. O que a gente tem visto, por exemplo, o desmantelamento da Unasul, e a Unasul era, né, até então, um grande plano para os países da América Latina pensarem, inclusive, estratégias de segurança e defesa de maneira conjunta. Então, a Unasul enfraqueceu. Estamos com outro projeto agora, o governo estava com o projeto ProSul, e isso faz com que o Brasil, ele perca, ou ele se vulnerabilize, o seu próprio poder de barganha a nível subcontinental. Uma outra questão também, que tem muito a ver com o alinhamento com os Estados Unidos agora, foi o posicionamento do Brasil em relação à crise da Venezuela. Historicamente, o Brasil, ele se apresenta como um mediador, mas a partir do momento que o governo se coloca contra o governo do Maduro, que ele se posiciona, ele perde essa possibilidade de estar num posicionamento mais neutro, que seria um posicionamento que a diplomacia brasileira havia adotado aí ao longo das últimas décadas. Então, esse alinhamento, ele se torna preocupante, porque a gente precisa entender que relações internacionais é um jogo de poder, e é um ganha-ganha, mas a gente precisa medir, colocar... Nem sempre os ganhos são equitativos, então a gente precisa entender o que o Brasil ganha com esse alinhamento, quais são as contrapartidas e até que ponto esse novo movimento estratégico vale a pena. Então, quando a gente olha para a Amazônia, a gente tem um processo histórico de exploração e de não cumprimento dos direitos, não só dos povos indígenas, mas de uma série de populações e comunidades tradicionais que habitam o território Amazônico. A mesma análise que a gente faz para os povos indígenas, a gente pode fazer para os quilombolas, a gente pode fazer também para os povos ribeirinhos. E aí o que acontece? Os planos econômicos que o Brasil tem, a ideia do crescimento, a ideia do avanço do PIB, dos projetos, dos grandes projetos de infraestrutura, tudo isso se contradiz tanto à lógica de sustentabilidade quanto à lógica, claro, de justiça ambiental. Inclusive, existe uma luta muito grande entre o agronegócio, uma luta muito grande de se fazer cumprir a Convenção 169, que é justamente a Convenção da OIT que trata da autodeterminação dos povos. Então, os povos indígenas, eles teriam, eles têm, por direito, autodeterminar e se autoreconhecer, se autogerir. E não é isso que a gente consegue prover. Inclusive, o Decreto 6040, que é um decreto importante para a manutenção da Convenção 169, também foi recentemente atacado. Então, eu diria que é como se os planos de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico do Brasil fossem extremamente contraditórios em relação às próprias condições para que esses povos tenham acesso ao território. A gente está passando por um momento também de um governo que nega esse direito e que não tem sido favorável à demarcação territorial, não tem dialogado de uma maneira democrática, de fato. Acaba que, nesse processo, existe uma lógica muito forte de silenciamento e de invisibilização dessas comunidades e uma lógica de aumento de lucratividade para outros setores. Então, se a gente olha para o ponto de vista internacional, a gente está falando de uma das maiores reservas de biodiversidade, ou melhor dizendo, de sociobiodiversidade. Então, isso faz com que o território seja também entendido como fronteira de exploração. Então, isso é um fato de interesse geopolítico. Então, dominar esse território, ter a soberania sobre esse território, significa também poder econômico. Então, internacionalmente se percebe isso. E nacionalmente também. Então, se a gente se perguntar quais são os planos do Brasil para a Amazônia, como o próprio Brasil posiciona a Amazônia na sua estratégia de desenvolvimento. E a gente vai ver esse viés economicista muito forte. Então, se torna estratégico geopolíticamente e economicamente. Com isso, a gente vê uma série de outros atores, não só de ONGs, mas de empresas, de atores internacionais de modo geral, que olham para a Amazônia também por esse viés. Agora, claro, existe a lógica da apropriação do interesse, mas existe também a própria pressão da comunidade internacional em prol da sustentabilidade. Então, a Amazônia se coloca no centro das atenções, no momento que a gente pensa a agenda ambiental global. E o Brasil é cobrado também a apresentar respostas. A diminuir a emissão de CO2, em regularizar o acesso e uso dos comuns, fazer com que esse acesso seja, enfim, democrático, mantenha os padrões de alcance dos direitos humanos. Existe essa pressão bastante grande. A questão é que ser detentor da Amazônia coloca para o Brasil tanto desafios a nível internacional quanto também potencialidades. E aí Legenda Adriana Zanotto